Olá, meu nome é Carolina Pádua, eu sou estudante de doutoramento na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, em particular na UCBIO, e faço parte de um projeto de investigação da professora Cecília Roque, que consiste na atenção de infecções causadas por bactérias. Esse é o nosso objetivo final, é conseguirmos de uma forma rápida, não invasiva, diagnosticar doenças que são causadas pelas bactérias. Atualmente, os procedimentos para se detectar essas infecções são invasivos ou demoram algum tempo a dar resultados. E nós sabemos que quanto mais rapidamente conseguirmos detectar qual é que é exatamente a bactéria que causa a infecção, mais rapidamente vai ser possível ao médico escrever o antibiótico correto e dessa forma tratar a doença. Assim sendo, nós desenvolvemos um equipamento que é capaz de detectar os odores libertados pelas bactérias como parte da sua atividade metabólica. E sabemos que esses odores são característicos para diferentes espécies e até estirpos de bactérias. alguns desses odores são, por exemplo, a acetona e o etanol, que são compostos orgânicos voláteis que nós temos aqui para exemplificar. Quando esses odores interagem com estes materiais que foram desenvolvidos no laboratório, vão dar origem a um sinal porque este material altera a sua transparência e nós temos um equipamento que consegue detectar essa alteração de transparência. Assim sendo, esse sinal vai ser enviado para o computador, depois pode então ser analisado, as suas características podem ser extraídas, podem ser processadas e a partir daí podemos chegar a um fingerprint desse odor e, no caso das bactérias, da bactéria que causará então a infecção e dessa forma conseguiremos salvar vidas e produzirem muitos custos de discussão gastos na saúde.